Arthur Duval, o que achou do Pablo Marçal? Cara, eu achei ele um cara gente fina, mas ele não me convenceu com as propostas dele, que basicamente estão vazias, não existe uma proposta. Eu não conheço a história do cara, né? Eu sou um pouco cético em relação a duas coisas, um pro lado dele e outro pro lado contra ele. Eu sou cético em relação a coach, tá? Eu não vejo... o meu pré-conceito de coach não é bom, não sei o quê, talvez ele seja maravilhoso, eu não conheço. Só que eu também sou cético em relação a acusações de charlatanismo. Porque pra você acusar uma pessoa falsamente é dois palitos, né? Todos nós aqui, inclusive, já sofremos isso. Então, como eu não conheço em profundidade a vida dele, eu não vou vir dizer aqui que ele presta, que ele é maravilhoso, não vou fazer isso. E também não vou falar que o cara não presta, que ele é um charlatão, porque eu também não conheço. Então, em termos de proposta, não me convenceram, mas achei ele um cara bem gente boa, assim, pessoalmente. O cara, enfim, o cara, não sei, vamos ver. Será que essa live nossa com ele aí é a mais vista do canal? É que porque... De longe, tá? É porque a gente não recebe muitos convidados aqui, é raro. E aí recebe um convidado famoso, chamou Buster... Hã? O canal é novo também? Ah, achei que era do... Não é, então, da história do MBL. Não, não, imagina. Do canal MB Live. Ó, fala a verdade. Nossa, tem cinco... Meu, você é o número um, viu? Tem nada, tá mais de um ano. Tá bom, Buster? A gente falou aquele cara, mas, mano, é novo. Fomos no andar de kart, cheguei em quarto. Quantos tinham? Quatro? Desde o começo do ano, é a live mais vista do canal, do ano, ponto. A live que tinha no canal era do The Hat. A Jennifer, irmãozinho, porque as lives que tinham no canal era do The Hat, que ele era o host, né? Ah, mentira. Bom, resumindo, eu não conheço o cara, mas vamos ser genérico aqui. Eu também não acredito muito em coach, tá? Você pegou o Renato nessa, hein, velho. E, assim, só que o cara... Ô, fala um pouco mais, Arthur. Vê se o cara fala o que ele... Se ele faz exatamente o que ele fala, tá? O coach é isso, genericamente. Vê a história do cara e pronto, é isso. Ó, vamos lá. Muito boa essa. É. Concordo com o nosso bloco brabo.